Hoje, muitas pessoas já trabalham de casa, conseguem dar gasto de energia e não necessariamente, tipo assim, ó, preciso do day care todos os dias. Qual é a recomendação e qual é, tipo assim, ó, se é pra deixar, sei lá, meio, tipo assim, se o cara falar, ó, eu tenho meio dia, quer deixar meio dia, qual? Não, a gente tem algumas regras pra frequência e elas tem um porquê. Então aqui a gente funciona de segunda a sexta-feira, a gente tem planos de duas a cinco vezes por semana. A gente não trabalha com planos de meio período e nem com planos de uma vez por semana. Por quê? Por quê? Tem cães que não tem um perfil indicado pra essa frequência. Então o que que acontece? Se é um cão muito tímido, que não foi bem socializado, cada vez que ele vem, essa uma vez por semana ou esse meio período, é uma readaptação pra isso. É sempre um trabalho novo. Sempre um trabalho novo e às vezes bem desgastante pro cachorro, então ele não tem um tempo de curtir realmente o espaço. Entendi. E no outro extremo, se você tem um cachorro hiperativo, que você quer falar, eu vou deixar na creche uma vez por semana pra dar uma aliviada, ele vai chegar com um nível de energia tão alto, tão intenso, que provavelmente ele não vai ser bem recebido pelos outros cães, que já vão estar num nível diferente, mais tranquilo. e ele provavelmente no dia seguinte vai sentir com essa sobrecarga, porque ele não vai respeitar os limites dele. Então no momento de descanso que a gente está falando, talvez ele não pare, porque ele está vindo uma vez por semana, ou um meio período. Então ele quer aproveitar aquele curto período de tempo de uma maneira muito intensa. Então às vezes eles podem ter uma dor muscular, podem mancar, podem ter um quadrozinho de vômito, de diarreia, decorrente dessa experiência muito intensa que eles tiveram. Então o que a gente recomenda é que exista pelo menos uma coisa, duas vezes por semana, pra que o cão tenha condicionamento físico adequado pro nível de atividades que a gente propõe, e pra que tenha essa boa adaptação. Então ele se integre melhor no sistema. No ambiente, com os monitores, aquele vínculo com os monitores, isso é super importante pro cão se sentir confortável. Bom, beleza, matou. Aí a gente falou sobre ambientes, né? Quando a gente fala sobre ambientes, como é que você faz, em si você faz? Eles são divididos? Então, ó, Rafa, em tal ambiente fica X, em ambiente Y fica W, isso rola? Rola, a gente faz uma separação atualmente aqui, a princípio por portes, mas pode ser considerada também a questão de energia. Então por que a gente faz separação por portes? Porque em sua maioria, os cães menores brincam de uma maneira diferente que os cães grandes. Mais caldo, né? É menos bruto, né? Isso, né? Então os cães são mais ativos, eles são explosivos. Os cães pequenos, por terem sido criados às vezes de uma maneira diferente pelos doutores, a brincadeira é mais suave, a gente abaixa, a gente fala fino com eles, a estimulação é diferente. Então se os cães estão todos num mesmo ambiente, dependendo do momento do dia, o aproveitamento deles não é tão legal. Fazendo essa separação, a gente consegue potencializar esse aproveitamento deles. Mas a gente não deixa de integrá-los e de socializá-los, independente do porte e da idade. Isso é fundamental. Porque ele vai ter que ir ao parque, vai passear com o doutor, e ele precisa saber respeitar um cão pequeno, um cão pequeno não ter medo de um cão grande, por exemplo. Então a gente trabalha das duas formas. A gente tem essa rotina super ativa e dinâmica, então dependendo da proposta existe a separação, e dependendo da atividade do momento tem a integração. Então a gente vai ao longo do dia modificando esses cães de ambiente, de atividade e de grupos de acordo com a necessidade. A gente vai ao longo do dia modificando esses cães de ambiente.